Achei pequeno. Como assim pequeno? Achei pequeno. Pequeno. Só acho que podia ser um pouquinho maior. De velha? Como é que você reconquista a sua mulher falando mal do biquíni dela? A gente vai representar a Ana Gomes. Ana Gomes, a mulher do banqueiro? Ex-mulher. Eu fui humilhada, Marinatti, humilhada. E agora você quer ir de joelhos. Até essa reunião, ninguém mais tem vida. 24 horas de trabalho por dia. Marinatti, meu casamento tá na UTI, respirando por aparelho. Eu preciso fazer essa viagem. Quer saber o segredo do sexo? Não se apaixone nunca. Você virou mãe e deixou todo o resto de lado. Resto? Que resto, Leandra? Eu sou mãe de duas crianças. Não tem resto. Você chega numa festa, 30% são os casados. 20% são as solteiras. Nem tem loucura. 50% são gays. A mulher que tá na balada também sofre. Vê, carnão. Vem aqui, vem aqui. A gente podia trocar, hein? Por uma noite. Vem aqui, ninguém vai dizer que eu deixo em barato. Viva! Eita, bugado. Eu quero ir pra uma outra praia. Vamos pra uma outra praia? Eu não vou sair daqui. Queca, eu fui transportada pra uma outra de mansão. Eu não paro de pensar nele. Pra que se odiar? Que graça, a gente pode se amar. Esquece o bombadão. E a gente se esquece. Tira esse cara na casinha. Sabontagem. Manda ele pra casa na rua. Sabontagem. Eu só quero ficar assistindo. Tchau, tchau, tchau. Dudu? Eu quâteas dormir? Vou considering que... E ae, 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 ae!